E aí, pessoal, amigas e amigos ligados aqui no canal Meu Por Hora com o Rodrigo Matar. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do TBT, o nosso quadro de maior audiência e visibilidade, onde a gente sempre traz um fato marcante da história do esporte ao motor em duas e quatro rodas no Brasil e no mundo. Antes de tudo, tem um recadinho, aliás, dois, né? Dois recados muito importantes. O primeiro é que você não pode deixar de incentivar o Amigo Por Hora a continuar. Inscreva-se, chuva de curtidas nesse vídeo e, se possível, nos ajude com Pix ou Superchat na medida do possível. Na medida do possível, colabore. A gente tem planos para o clube de membros a partir de R$ 2,99. Então, faça parte e ajude o Amigo Por Hora a continuar vivo e a que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é de extrema relevância na área do automobilismo. A outra mensagem que eu quero passar para vocês é que restam pouquíssimos dias, quatro, a contar de hoje, para o fim da pré-venda de Le Mans e suas histórias. Livro que eu estou lançando pela Gulliver Editora, minha terceira obra. Então, garanta os seus exemplares a partir de R$ 79,90, já desde o dia 19 de maio, deixou de ser preço promocional. Então, até o dia 11, dia da chegada das 24 horas de Le Mans da edição do centenário, você pode adquirir o seu exemplar. E, olha, pode ser pago em 12 vezes, tá certo, gente? Então, ajudem aí o Amigo Por Hora com o Rodrigo Matar. Muito bem, e já que estamos na semana das 24 horas de Le Mans do centenário, a gente atende pedidos dos espectadores do canal, que por vezes se repetem, mas a gente não pode deixar de falar de uma marca que entrou para a história do automobilismo, sempre esteve ligada ao motorsport desde que o mundo é mundo, e deixou o Le Mans pela porta da frente. E poderia ter continuado, e poderia estar, nas 24 horas de Le Mans de 2023, não fosse a decisão do grupo Volkswagen de entrar na Fórmula 1 e colocar as suas duas montadoras mais preeminentes do motorsport naquela categoria. E uma delas ficou para a Fórmula 1. E eu estou falando da Audi, exatamente aquela marca dos quatro anezinhos entrelaçados de engostado, que, no endurance moderno, dos últimos 30 anos talvez, tenha sido a marca que mais contribuiu para o automobilismo, com inovações, com tecnologias e com personagens que marcaram época no esporte motor. A gênese da Audi é o Rally, que eu me lembre, e eu estou falando das minhas memórias, das minhas reminiscências, começando a acompanhar o automobilismo, com o Walter Hall e a Michelle Mouton, com o lendário Audi 4. E a Audi se estabeleceu como um padrão de diferenciação em relação às outras montadoras, porque ela não se omitia na questão das tecnologias novas. Então, colocar um carro de tração total para disputar provas de rally, eu achava aquilo o máximo. Criança, e eu sempre fui fã do Walter Hall. Sempre fui fã do Walter Hall. E admirei muito também a tenacidade da Michelle Mouton de se colocar como uma das maiores pilotas da história, e ela é, ela é fantástica. A grande Michelle Mouton e tantos outros pilotos que vieram depois. Audi Grandi Pax Peak, do Colorado, a tradicional subida de montanha, agora em estrada de asfalto, antes era estrada de terra, estrada de terra, estrada de asfalto, igual a Blitz. Diz que eu traí um pouquinho. E depois os carros de turismo, nos anos 1980. Hans Stoke, Fabilla, Emanuel e Pirro, em diferentes campeonatos, DTM, campeonato inglês, campeonato italiano, e aí você, cara, de repente a Audi brota no Endurance. E brota numa seguinte ideia, que é bem curiosa. Em 1999, quando a marca alemã começa a se estabelecer, e ela começa nas 12 horas de Siebren, no embrionário American Le Mans Series, o carro tem um bom desempenho na sua estreia, o R8R. E era um projeto do Tony Southgate, que fizera o Jaguar Grupo C. Então é um cara com expertise, e tinha passagem pela Fórmula 1, na BRM, na Shadow, na Arrows, na Theodore. Tinha passado o Tony Southgate. E o R8R não era o único projeto da marca para as 24 horas de Le Mans de 1999, que marcariam a estreia dos 4 Arbólicos em La Sarte. Havia o R8C, projeto de um designer britânico chamado Peter Ellery, de capota. O Audi R8R era Spyder, o R8C com capota. Todos com a mesma mecânica, Audi 3.6 biturbo. E aí o carro Spyder dá uma surra no Coupé em qualificação. Claro, era a quarta força daquela prova, porque a BMW tinha conseguido melhorar o LMR de 98 para 99, resolvido os problemas estruturais do carro. A Toyota tinha um GT protótipo que era poderoso, o GT1, o TS020. A Mercedes tinha um GT protótipo baixíssimo, ultrabaixo, e um carro com crônicos problemas de aerodinâmica. Então, a Audi tinha que se aproveitar das falhas desses três construtores para alcançar um bom resultado. E conseguiu terceiro e quarto lugares. E o R8C teve uma performance horrorosa e ficou escanteado. Só que a Audi decidiu, através do Wolfgang Ulrich, que era já o head, o cabeça desse projeto, a Audi decidiu dispensar o serviço do Tony Southgate e fazer ela própria, com os seus engenheiros, Michael Fadenhauer, se não me engano, foi o aerodinamicista, a versão R8, que a partir de 2000 inicia uma era de domínio semelhante à dos Porsche Grupo C. Porque aquele carro não tinha parâmetro. E olha, não faltaram tentativas para batê-lo. Panos, Lola, Creation, Domi, Pescarolo, Courage. Nossa! Não faltaram construtores. A própria Chrysler fez carro, a Cadillac fez carro de fábrica. A Porsche tinha um projeto de LMP1 que abortou para o ano 2000. É bom que se diga que a Porsche tinha um LMP1 na Calha. E aí começa a era de domínio do R8. Foi tudo aperfeiçoado. O carro foi construído na Dallara, mas tudo era dos alemães. E o Rick Baretsky fez as melhorias do motor. E o carro se tornou uma lenda das 24 horas do alemã. O Stefano Horteri, que fazia parte desse projeto no início, dizia que era o melhor carro que ele tinha guiado. E nem a morte do Michael Alboretto para testes preparatórios das 24 horas do alemã, o Alboretto era um grande colaborador do projeto, nem a morte do Alboretto abalou a confiança dos alemães. Até porque a morte não foi causada por um problema crônico do carro, e sim, por um esvaziamento de um pneu, o carro perdeu pressão e acabou capotando. Provocando a morte do Alboretto em Lausitz, num teste prévio para as 24 horas do alemã de 2001. E aí começa também a sinergia da Audi com o Tom Christensen. Tom Christensen, Fabila, Jim do Capello, que vem depois, Emanuele Pirro, o Stefano Horteri já mencionado, são personagens que começam a aparecer no escopo da Audi. Mas a orientação muda, por uns bons 2, 3 anos, a Audi com o R8, ela sai do espectro de time de fábrica, que era a Yost Racing com o Ryan Yost e o Ralf Hüttner, que faziam o running para a Audi, sob a supervisão do Wolfgang Gürig, com os pilotos que a Audi contratava. E aí o grupo Volkswagen, primeiro colocou a Bentley no radar, história que eu contei num short aqui, que a Bentley, com o projeto do R8C remodelado, e primeiro com os pneus do Lop, que não eram tão competitivos, e depois com os Michelin, vence as 24 horas do alemã de 2003, com o Capello, com o Christensen e o Guy Smith. Foi uma das raras oportunidades que o Christensen venceu em Le Mans, que não com a Audi, ganhou com a TWR Porsche, da Yost Racing, e ganhou com a Bentley, em 2003. E em 2004 e 2005, vieram equipes clientes, como a Go, de Kazumichi Go, do Japão, que vence a corrida, de 2004, com o Dalmas, com o Seijara, e o Tom Christensen, e 2005, com a equipe do Dave Maray, que faleceu tem pouco tempo, que era uma equipe estadunidense, que era cliente da Audi, no American Le Mans Series, equipe baseada em Pompano Beach, ganhou o Christensen com o Marco Werner, se não me engano, com o Dia de Eleto, acho que era o Dia de Eleto, acho. Eu não trabalho com roteiro, tem esse problema, vocês sabem aqui. ainda vou usar teleprompter, vou fazer direitinho aqui, porque tive uma dica muito legal, do meu chará Rodrigo Lamonato, do Splash & Go, que tem um programa aqui, que você coloca um texto, e manda bala, eu gosto de improvisar, enfim, e às vezes a memória me trae. Mas o Tom, em 2005, se consagra, como, um dos maiores vencedores da história, das 24 horas do Le Mans, e num carro, que já não tinha, por força do regulamento, o mesmo predomínio dos anos anteriores, porque o ACO e a FIA resolveram aprontar e fazer uma nova configuração da categoria LMP1, que era LMP900, porque os carros eram limitados ao peso mínimo de 900 quilos, e a Audi tinha um carro muito lento em classificação, mas era tremendamente confiável, aliás, a Audi estava ganhando tudo, a América do Le Mans, ele ganhava tudo contra a própria, Petit Le Mans, Dozord Cibre, era tudo com ela. E em 2006, surge o Audi R10 TDI, quer dizer, a Audi não inova, porque o diesel já tinha sido incorporado ao automobilismo, com a Cummins, na Indy 500, na Port de Fred, e também nas próprias 24 horas de Le Mans, como vai contar meu livro Le Mans e suas histórias. Le Mans já tinha vivido experiências com carros movidos a diesel, em priscas eras, mas igual ao R10 TDI, difícil. E o R10 TDI prova-se uma máquina perfeita, estreia com vitória nas 24 horas de Le Mans, de 2006? Pois é. Mas nos Estados Unidos, o carro tem dificuldades, porque a Audi fica revezando entre Le Mans Series e América Le Mans Series, e os Porsche RS Spyder, que o construtor estadunidense, o construtor alemão, desculpem, leva para o mercado estadunidense, com a equipe do Roger Pense, que as casas Volkswagen se chocavam, porque os departamentos de competição sempre foram independentes, é bom lembrar, e a Porsche e a Audi tiveram um belo duelo na América Le Mans Series, que poucas vezes se configurou na Europa, porque poucas equipes europeias também tiveram à disposição o Porsche RS Spyder, e claro, a Audi em Le Mans era absoluta. E continuou absoluta, ganhou em 2007, ganhou em 2008, perdeu para a Peugeot, e aí veio o R15, o protótipo R15, vem o R15 Plus, que, na vitória com o Mike Rockefeller, Timo Benrado e Romualdiumar, conquista a prova com a maior média horária da história, 225.228 km horários, em 2010, 5.410 km percorridos, naquela edição das 24 horas do Le Mans, 397 voltas completadas, e em 2011, outra vez a Audi, por força do regulamento, a FIA mudando a segurança dos carros, traz um carro cupê, depois dos Spyderes, de toda uma geração, R8R, R8, R10 TDI, R15 TDI, e TDI Plus, ela vem com o R18, que era um carro, com mecânica 3.7 turbo, diesel, com injeção direta de combustível, e apesar de grandes acidentes, inclusive o do Alan McNish, seríssimo do Mike Rockefeller, outro, esse durante a madrugada, quando ele bate com o revanatário da classe LMGT1, ganha o carro de Marcel Fessler, Denotre, Jair Luié, e André Lothar, que são uma trinca que é emblemática, nessa fase de domínio da Audi, em Le Mans, porque, eles se colocam, se confrontam contra Tom Cristo, acendindo o capelo, e Alan McNish, que formavam outra trinca, então era natural, a competição, dentro do escopo, da própria equipe Audi, e em 12, a Audi vem com um carro, com um sistema híbrido, quer dizer, uma inovação atrás da outra, não contente, ela traz o sistema Flywheel, que dava tração semipermanente, nas rodas janteiras, que funcionava a uma determinada velocidade, e aí aquela máquina, que já era perfeita, fica mais do que perfeita, e a Audi vence em 2012, as 24 horas do Le Mans, ganha o FIOWEC, ganha o FIOWEC, e as 24 horas do Le Mans, em 2013, mas em 2014, ela já não tem o carro, mais rápido do lote, e mesmo assim, ganha a sua décima, terceira, 24 horas do Le Mans, só que a concorrência, já aumentava, já havia a Porsche, voltando, com o seu 919 Hybrid, que ficou, no ECK, em diferentes versões, durante quatro temporadas, e a Toyota, estava melhor, e ganha o campeonato mundial, em cima da Audi, é um susto, para a montadora, de não gostar, e, claro, foram mudando, Capelo aposentou, veio Lucas de Graça, vieram outros pilotos, Oliver Javes, Felipe Abouqueque, Marco Bonanone, para colaborar com a marca, Roma de Mar, foi afastado, foi para a Porsche, tinha um berrado, mesma coisa, Mark Genet, participou também, de projetos, com a montadora alemã, então, a própria concorrência, acabou, trazendo para a Audi, uma realidade, de que, aquela era de domínio, estava chegando ao fim, e isso se confirma, quando em 15, 16, nos últimos anos do projeto, R18, a Porsche vence, duas vezes consecutivas, em 15, de uma forma, dominante, com um carro, que ninguém apostava, que era o carro de Obama, Nick Tenden e Nico Hugenberg, e em 16, de uma forma dramática, que todo mundo conhece, só que, o escândalo, da emissão de poluentes, no qual, a Volkswagen se meteu, e que gerou, grandes críticas, na época, de todo mundo, isso abalou, o Volkswagen Autogrupe, e, a medida é sempre, cortar, o esporte a motor, porque, aquela velha máxima, de, win on Sunday, sell on Monday, vença no domingo, venda na segunda, essa foi uma máxima, que permeou o esporte, durante muito tempo, o automobilismo moderno, sempre foi permeado, por essa frase, que é marcante, e, em tempos de, Mathias Miller, como CEO, do Volkswagen Autogrupe, veio, explodiu esse escândalo, e aí, começam os cortes, cortaram o programa de Rally, onde a Volkswagen com o Polo, era super competitiva, e no meio do campeonato, de 2016, soube-se que a Audi, ia largar o Endurance, a Fórmula E, não seria comprometida, mas o programa do Exxon, então, as, a corrida do Bahrein, naquele ano, foi a última, do R18, e com vitória, o carro se despediu, das pistas, com vitória, não com o campeonato, que ficou com a Porsche, mas a Audi, terminava, 17 anos, depois da estreia do R8, uma trajetória, de domínio, avassalador, que deu a marca, 13 vitórias, nas 24 horas da Le Mans, 13, imaginem, se a Audi, permanece, no Fiauque, ela poderia ter, roubado, vitórias da Porsche, ou se aproximado, a Porsche tem 19 triunfos, o último deles, em 2017, e a Porsche também se retira do WEC, na classe LMP1, que era um projeto muito custoso, exatamente por consequência, da história do diesel, da história da emissão do implemente, dieselgate, podemos dizer assim, da Volkswagen, então, meus amigos e minhas amigas, foi assim que essa trajetória da Audi, tão emblemática e vitoriosa, se encerrou, a parceria com a Yosu Racing, a Yosu foi cuidada, a Mazda primeiro, agora está parceria com a Glekenhaus, não é mais a mesma coisa, logicamente, mas, deixamos de ver, o Wolfgang Gürich, que se aposentou, e hoje é um consultor da FIA, e todos aqueles pilotos, o Tom Christensen, já tinha se retirado, abandonou as pistas em 2014, já, o Tom já está com, quase, com mais de 50 anos, estava com 44, quando resolveu se aposentar, então, são, consequências, da vida, a própria Audi, abandonou a orientação, da equipe de fábrica, na própria Fórmula E, não deve ficar, também, muito tempo, com o Rally Dakar, por incrível que pareça, embora ela tenha, brotado, na competição off-road, com uma tecnologia, inédita, com bug, totalmente elétrico, com o sistema híbrido, que é um aperfeiçoamento, de tudo que ela fez, na Fórmula E, no FIAWEC, onde ela foi pioneira, no uso do sistema híbrido, a Toyota usava, um supercapacitor, a Porsche fez, uma coisa, completamente distinta, e cabe, a gente, em breve lembrar, do 919 Hybrid, e, aí, ela entra, para a Fórmula 1, quando, houve o regulamento, convergência, a CIOFIA, todo mundo achou, que a Audi ia voltar, porque ela anunciou, que voltaria, mas o grupo Volkswagen, muita gente, ficava, se perguntando, quando é que a Volkswagen, vai entrar na Fórmula 1, e, aí, a Volkswagen, decidiu voltar, entrar na Fórmula 1, ela já esteve, em Grand Prix, quando a Audi, ainda era Auto Union, e não era da Volkswagen, mas, esteve lá, podemos dizer que sim, e a Porsche, antes de também, ser absorvida pelo Vague, também andou na Fórmula 1, foi fornecedora, de motor da McLaren, com a Technics da Vanguard, foi fornecedora, da Footwork, um fracasso estrondoso, da montadora, de Weissach e Stuttgart, mas, a turma de Ingolstadt, que, nunca, se imaginava, nunca, nós imaginávamos, fosse para a Fórmula 1, vai, em 2026, e aí, teve que abrir mão, do projeto de LMD8, que a Audi faria, que a Porsche, está fazendo, então, apesar de ser do mesmo grupo, claro, repito, seguem, com orientações, independentes, do seu departamento de competição, o bordo das montadoras, para a competição, é totalmente diferente, raras vezes, você viu, engenheiros das duas, trabalhando uma na outra, isso, acho que, quase nunca aconteceu, quase nunca aconteceu, e a Audi, permanece ainda, e permanecerá, creio eu, por algum tempo, como a segunda montadora, em número de vitórias, nas 24 horas do Le Mans, fora os sucessos, em Petit Le Mans, 12 horas de Cibri, e tantas outras, outras provas, de grande monta, ela não ganhou Daytona, que é uma corrida, emblemática, não com, protótipo, mas com o modelo Gran Turismo, também nos R8, tem sido, frequentes, mas é uma pena, que parece que a Audi, também vai sair, das competições de Gran Turismo, e vai se concentrar, apenas na Fórmula 1, bom, se isso é um acerto, ou um erro, só o tempo, é quem vai dizer, ela absorve a estrutura, da Sauber, vai de uma estrutura, já pronta, de fábrica, e tudo mais, claro que a Audi, vai desenvolver sozinho, o seu projeto, e em 2026, ela volta para a Fórmula 1, mas ela chega na Fórmula 1, desculpem, mas cara, seria demais, ela voltar para a Le Mans, seria muito bom, seria muito bom, dentro, dessa premissa, do regulamento de convergência, teria sido maravilhoso, ter a Audi, no Féu WEC, a partir já, desse ano de 2023, mas enfim, escolhas, são escolhas, então é isso gente, a trajetória de sucesso da Audi, toda uma era de domínio, contada, não em todos os detalhes, mas contada, aqui nesse TVT, espero que vocês tenham gostado, e olha, se liguem em, no YouTube do canal Bantos Fortes, porque é lá, que vocês vão acompanhar, na íntegra, toda a cobertura, da 91ª edição das 24 horas do Le Mans, com narração em português, e eu vou fazer parte, do time de comentaristas, eu vou estar na primeira janela, de transmissão na abertura, a partir das 10 da manhã, desse sábado, eu volto à noite, e fecho, estarei, com Aldo Luiz, com Felipe Meira, com Sérgio Milani, com Débora Almeida, com Gabriel, com o Boina, com o Milton Rubinho, e grande elenco, tá certo galera, então se liguem, e ó, se liga nos recados, já que eu dei, hein, dê o seu like, curta, compartilhe, ative as notificações, inscreva-se no canal, faça parte do clube de membros, e compre Le Mans e suas histórias, tá acabando a pré-venda, e acaba domingo, no dia do encerramento, das 24 horas do Le Mans, quinta-feira que vem, eu volto com mais TVT, aqui no canal, a mil por hora, com o Rodrigo Matar, combinado gente? Um beijo, tchau, aproveitem as 24 horas do Le Mans, da edição do Centenário, fui!